Fala galera, estou iniciando mais um vídeo para o canal Hashtag Viva o Seu Dia E hoje vídeo, hoje diferente, certo? Estou caminhando aqui pela beira-mar Estou dando uma caminhadazinha aqui, galera E hoje o vídeo vai ser um vídeo para quem gosta de instrumentos musicais Para quem curte aí tocar instrumentos Tá certo? O conselho que eu digo para vocês é que cuidem daquilo que você gosta Daquilo que vocês gostam de fazer, aquele hobby Assim como são os videogames, tem gente que gosta de videogame Tem gente que gosta de instrumentos, tem gente que gosta de jogar bola E todos nós temos um hobby E hoje Hoje eu vou estar levando aí um baixo Lá para o Luthier hoje O Luthier dá um grau hoje no baixo Esse baixo é da igreja Depois do meu congresso E quem toca nesse baixo lá da igreja é o Yuri E eu estou levando lá esse baixo lá para o Luthier agora Estou indo para casa Depois de eu caminhar um pouco aqui na beira-mar E vou levar para vocês, vou levar esse baixo lá na casa dele E espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final Fala galera do canal Hashtag VivoSoddy Como eu disse mais uma vez para vocês aí Estou chegando aqui na casa do... A Ilson A Ilson Fala galera, beleza? Tamo junto aí pessoal E eu estou aqui com ele aqui parceiro Galera, vou entregar esse baixo aqui para ele O que é o baixo da igreja Assim como eu falei para vocês Queria que ele desse uma olhadinha no baixo aí E vou deixar nas mãos dele aqui Tá certo? Ele vai dar aí Fazer o máximo que ele pode aí Dar uma regular, trocar as cordas do baixo E aí Alisson, como é que conta um pouco aí do seu trabalho aí Como é que você faz Beleza galera? Bom, tamo aí né Melhorando aí os instrumentos da galera Que ele tinha me falado aqui pelo WhatsApp Que ia trazer esse baixo aqui para a gente dar uma olhada A princípio eu pensei que ele era ativo Mas ele é passivo Aqui cabe um daqueles meus circuitos aqui Cruel né Mas por enquanto a gente vai só Dar uma regulada Dar uma limpeza na escala Dar uma lubrificada nas tarraxas Uma desoxidada nessa ponte Trocar as cordas E logo logo mais aí A gente vai ver se a gente negocia o circuito aí Para botar nessa máquina Sim, olha a potência aí do bichinho hein Então a gente vai deixar aqui nas mãos dele Certo? Espero que vocês aí curtam esse vídeo aí E o próximo vídeo aí Vai ser a gente voltando aqui para pegar o baixo Vamos aí apresentar o trabalho dele mais a fundo Vamos lá visitar lá O canto dele de trabalho lá No próximo vídeo E vou deixar aí para vocês aí O Instagram dele aí embaixo aí Tá certo? Espero que você curta aí o trabalho dele E até a próxima Valeu galera Até a próxima Tamo junto Tchau 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 Come on now If I